O prefeito de São Paulo diz que seria irresponsabilidade cancelar carnaval agora. Fique em casa, menos no carnaval. Seria irresponsabilidade minha, nesse momento, fazer o cancelamento. Eu tenho até o final de janeiro, disse o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Já o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado federal por São Paulo, disse o seguinte. Queremos esse mesmo empenho do prefeito. Se após o carnaval, os amantes do Fique em Casa quiserem fechar o comércio novamente. E você, concorda com Luiz Felipe? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. Tchau, tchau.